Commander casual, commander competitivo, paupermander, hairlessmander, commander 500, commander 250, commander 2,7% do salário mínimo? Vocês não acham que existem muitos formatos de commander desnecessariamente? Gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma discussão, a mais um bate-papo no Diário Planeta Alta. Esse é um vídeo que eu queria muito trocar uma ideia com vocês a respeito de uma discussão que rolou no grupo dos apoiadores do Diário Planeta Alta recentemente. A gente tá tentando, né, tem muita gente nova chegando no grupo de apoiadores e muita gente nova começando a jogar o commander, né, seja vindo do MTG Arena, sendo vindo do Magic de muitos anos parado, conhecendo o commander agora. E tá rolando, assim, uma dificuldade que eu tenho visto entre a comunidade de poder direcionar essa galera nova que tá chegando pra um formato de commander. Eu tenho uma opinião bem sólida e, provavelmente, é uma opinião que pode ser polêmica. Por isso que eu trouxe essa discussão pro canal, porque eu quero, junto com vocês, né, que é a comunidade aqui do Diário Planeta Alta, que também não tá, muitos de vocês não estão, né, no grupo de apoiadores. Então, eu queria abranger essa discussão com vocês pra saber qual que é a visão de vocês. Então, obviamente, vocês não só podem, como devem usar o espaço aí, né, dos comentários pra gente poder discutir. Eu quero saber, entender a visão de vocês. Eu vou deixar a minha visão aqui sobre essa discussão, mas antes eu tenho dois recadinhos importantíssimos pra dar pra vocês, tá? O primeiro é esse aqui, né? Esse mês, tá? Esse mês a Liga Magic vai sortear 50 kits de pré-lançamento de assassinatos na mansão Karlov. Karlov, uma coleção que tá chegando aí no começo de fevereiro. Vai ter muito conteúdo aqui no canal sobre essa coleção. Então, se você não quiser perder aí, já se inscreve e ativa o sininho, né, pra receber as notificações. E com, a cada 100 reais em compras pelo site da Liga Magic, se você não conhece o site da Liga Magic, é o maior, né, marketplace do Brasil. O link tá na descrição. Cada 100 reais que vocês compram, vocês ganham um cupom pra participar de sorteio. Só que se vocês utilizarem o código PLANINALTA, eu sei que tá comendo aqui um pouquinho do código, né, mas tá aí na descrição também pra vocês. PLANINALTA, o nome do canal. Vocês têm aí, né, vocês dobram a quantidade de cupons. Então, se vocês gastaram 100 reais no site, usa PLANINALTA, você vai ganhar dois cupons ao invés de um. E assim por diante, né, vai sempre dobrando os seus cupons toda vez que você usa o PLANINALTA. É muito bom. Se você já conhece esse código, divulga pros seus amigos e suas amigas aí, porque é muito importante aí pra manutenção dessa parceria aqui do canal com a Liga Magic. E, cara, essa parceria tem sido muito legal, muito importante, e talvez em breve aí tenhamos anúncios bem legais. Então, é muito legal quando vocês ajudam aí, né, utilizam o código do canal. Tem outro negócio muito importante, rapidinho, que eu quero falar pra vocês, que é... Gente, estão abertas as inscrições pro primeiro pré-compeonato, tá, do Diário Planinalta desse ano. Se você tá caindo de paraquedas agora e não sabe que é um pré-compeonato, eu vou, né, explicar rapidinho, tá? Mas, obviamente, vou fazer outras postagens e provavelmente vou trazer um vídeo só falando sobre isso aqui no canal. Pré-compeonato é um torneio que eu trouxe, comecei a fazer no passado. É um torneio via Spell Table, então você pode participar de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Teve gente no último pré-compeonato que participou da Alemanha, gente dos Estados Unidos, Canadá, participando desse evento. É bem legal. E você só pode jogar com um Commander pré-montado. A ideia é que seja um campeonato, seja algo competitivo, tá, só que num nível mais equilibrado, onde tantos jogadores que acabaram de começar a jogar Magic há dois, três meses aí, possam jogar com jogadores mais experientes, de um, dois, três, dez anos. E tem uma galera bem legal, assim, bem, né, misturada, que joga isso. Ano passado a gente fez três ou quatro edições. Teve a edição de Gigante de Duas Cabeças. Teve a edição que teve o embate de comunidades aí, junto com a galera do Cabrito Montez, a comunidade lá do Tio Vini também. E agora a gente tá começando esse ano. Eu provavelmente irei fazer quatro pré-compeonatos esse ano. A gente já tá aí na agenda do canal de eventos. E pra participar é muito fácil. Basta você ser um apoiador ou apoiadora do canal lá no apoia.se barra diária planilta. A partir de cinco reais, vocês já podem jogar esse campeonato, que tem premiação, tá, galera? Então, todas as regras estão aqui no post, tá? Esse post tá com acesso exclusivo só pros apoiadores do canal. Então, a partir do momento que vocês entrarem no apoia.se, fizerem sua inscrição aí a partir de cinco reais ou mais, vocês têm acesso a esse post, vocês têm acesso ao link com as regras e acesso ao link de inscrição, formulário de inscrição também. Não deixe pra última hora. Já estão abertas as inscrições. Vão até o dia 26. Nosso torneio começa dia 29, beleza? Vem aí que eu quero ver se a gente consegue bater um recorde aí. Quem sabe a gente consegue... O último pré-campeonato que a gente fez, o nosso maior recorde até agora foi 50 pessoas. Só que foi uma inscrição aí com o nosso campeonato junto com o Tio Vini. Então, nosso individual aí, eu acredito que a gente já tenha chegado a 30 inscrições. Quem sabe a gente não bate esse recorde, chegar a umas 35, 40 pessoas. Eu vou ficar muito, muito feliz. E vai ter transmissão dos jogos, hein, galera? Vai ser bem legal. Mas agora vamos voltar aqui, ó. Vamos conversar sobre essa questão da quantidade de formatos, tá? De commander. Eu... O que acontece? Na minha visão, existem três formatos pra commander, tá? O commander competitivo, o commander casual e o commander pré-montado. Ué, Thiago, mas o commander pré-montado e o commander casual não são a mesma coisa? São, mas por que que eu digo que eu considero que existem três formatos? O commander competitivo, o formato ele é bem claro. É de competição. As pessoas querem ganhar o jogo. E não importa o nível, o valor, né? A limitação de valor. Se você faz um torneio de commander em que o budget é 100 reais, isso não quer dizer que esse torneio vai ser um torneio equilibrado e amigável. Obviamente, quanto mais você diminui o valor, mais complicado se torna de fazer decks degenerados. Mas a gente não pode duvidar aí dos jogadores de Magic, não dá pra duvidar dos decks, na minha opinião, sendo muito sincero. Então o que acontece é que eu tenho visto experiências de jogadores novatos começando a jogar, encontrando grupos, ah, vem jogar o commander 500, ah, vem jogar o commander 250. E a pessoa acha que a questão limitadora, né, do valor do deck, ela quer dizer que é um jogo casual. E não é. A partir do momento que você bota um torneio, um campeonato, que você pode montar decks de qualquer maneira, seu bel prazer, né, mesmo que tenha limitação de um valor, você consegue pensar em formas degenerativas de partir pra cima dos seus oponentes e ganhar, entendeu? O objetivo não é apenas se divertir independente se você vai ganhar ou não, o objetivo é ganhar. Você pode se divertir perdendo, obviamente, mas no final do dia o objetivo primário de um torneio é ganhar. E o que eu tô vendo é que muita gente tá indo por esse caminho, tentando ir pro 250, tentando ir pro commander 500 e não tá encontrando esse prazer, porque, às vezes, a pessoa não quer jogar o torneio em si, não quer jogar pra ganhar o objetivo principal. Eu vi uma fala de uma pessoa que foi jogar um mesão na lojinha, cara, 250, então ele montou um deck, cara, super, assim, humilde, cara, budget de 250, e ele jogou, tipo, umas duas ou três mesas que ele foi combado em todas as mesas, e foi uma péssima experiência. E por que eu digo que existe o formato de pré-montado, né? Que, inclusive, é esse formato que a gente faz os pré-compeonatos. Porque não tem como. Ah, Thiago, mas o Tio Vini, ele fez ali um tier list dos pré-cons mais poderosos, então se eu pegar o pré-con do Sauro, jogar contra um pré-con que é mal feito e tal, não vai dar bom e tal. Cara, não existe isso. A partir do momento que você faz uma mesa de pré-com, os decks normalmente são equilibrados. E, cara, pode acontecer de tudo. Pode acontecer, por exemplo, quando, mesmo sendo um pré-com, mesmo o pré-com sendo muito bom, pode ser que aconteça dele não se dar muito bem, porque os decks, eles não são extremamente eficazes, sabe? Eles não são montados pra sempre ter uma abertura, sempre ter uma linha de jogo. Às vezes você tem duas, três, quatro estratégias num deck só. Então nada garante num deck pré-montado que você vai sempre se dar muito bem e vai sempre ganhar a mesa. Por isso eu acho que o commander pré-montado é um formato equilibrado. Assim como o commander competitivo, porque independente se você tá com o deck top tier do metagame, do commander competitivo, você sabe que você tá indo pra jogar competitivo. Agora, o mundo que vira um mar de dúvidas é o commander casual. Porque o que é o commander casual? O commander casual, ele é feito para você não ter um limite, sabe? Você não tem limitações e tal, você não tem limite de budget, você não tem limite de arquétipo, você não tem limite de estilo de jogo. E foi feito pra você se divertir, mesmo não ganhando. Por mais que as pessoas que joguem o commander casual gostem muito de ganhar e tentem ganhar, a ideia é sempre você se divertir, você tá num mesão com seus amigos e trocar uma ideia e etc. Se você tá pelo spell table, você de repente conhecer pessoas novas de outros lugares, conhecer decks novos, conhecer mecânicas, estratégias novas, isso tudo é muito legal. Só que as pessoas começaram a colocar algumas regras de montagem de commander casual para que esses desequilíbrios que existem hoje em dia, eles diminuam. Qual que é o grande problema na minha visão dessas regras? Pô, por exemplo, eu cheguei a ver o caso, eu ainda não entendi muito bem qual que é a pegada, qual que é o objetivo, mas eu cheguei a ver um caso de uma galera que tá falando que tem uma comunidade que tá colocando uma porcentagem do salário mínimo, uma porcentagem muito baixa, pra se montar decks de commander. E aí você começa a ter essas regrinhas. Então, ó, vamos fazer um commander casual que é até 100 reais. Vamos fazer um commander casual que não vale combo. Vamos fazer um commander casual isso, isso e aquilo. Gente, isso não é regra de montagem de deck. Isso é a regra zero, cara. A partir do momento que você senta numa mesa pra jogar um mesão casual, você tem que conversar com as pessoas. Se forem amigos, cara, isso é uma parada, tipo assim, obrigatória, mano. Você já conhece seus amigos, você já sabe do que eles vão jogar, o estilo deles, se eles têm um commander, cara... Pô, o meu amigo tem um commander de 5 mil reais, que é muito bom. O outro tem um commander de 4 mil, só que é uma farofa, porque ele só botou carta que brilha, carta promo, etc, tal, linda, mas que não conversam um com o outro. Então, às vezes, os dois commanders têm quase o mesmo preço, só que um commander é muito bom, o outro é horrível. Aí você vê um outro amigo que montou um deck de 500 reais, que tem um combo, que é super consistente. Então, assim, o que eu quero com esse vídeo, né, novamente? Eu trouxe esse vídeo pra vocês pra gente gerar uma discussão, e uma discussão saudável. Na minha opinião, não é saudável, vou reutilizar essa palavra, mas na minha visão, hoje, não é saudável a gente ficar criando um milhão de tipos de commanders diferentes pras pessoas jogarem. Por quê? Quando você tá fazendo isso no seu grupo de jogo, pra você poder tentar, às vezes, até gerar um desafio de deck build, que eu acho isso muito legal. Tem muita gente que gosta mais de montar decks do que jogar Magic em si, eu acho isso muito legal. Então, se você tá gerando isso no seu grupo, na sua comunidade, pra poder gerar desafio de deck build, pra poder tentar equilibrar um pouco ali as mesas e vocês terem um pouco mais de jogo, um pouco mais de diversão, cara, isso é super ok. Agora, eu tenho os dois pés atrás com iniciativas, seja de grupos, seja de, sei lá, criadores de conteúdo, seja de lojas, etc e tal, pra fomentar formatos que não tenham, sei lá, que tenham como objetivo, cara, limitar sem ter um conceito claro. Ou, o contrário, né, você cria um conceito claro, ó, você tem que montar o seu commander por causa dessa, dessa, daquela regra. Mas qual que é o objetivo? Ah, Tiago, o objetivo é abraçar os novatos. Pô, isso tá cumprindo o objetivo? Você tá facilitando a vida dos jogadores novatos? Você tá ajudando mesmo? Você tá fazendo essas pessoas entrarem na comunidade e se divertirem? Ou você tá criando apenas algumas regras pra você continuar tendo um cenário ainda competitivo, tá? O cenário não é casual, o cenário ainda é competitivo, só que é um competitivo que é ditado por algumas amarras. Então, assim, a grande discussão é essa. Qual que é o objetivo quando você cria amarras pro seu formato? Quando você limita montagem de decks, quando você limita budget, qual que é o objetivo? Eu acho, eu honestamente acho, que é muito mais fácil a gente, como comunidade, abraçar os jogadores novatos, mostrar o commander pra essas pessoas e introduzir a regra zero. A primeiríssima, né, que no caso vem antes de qualquer outra regra, antes de qualquer outra coisa, que é, cara, conversar sobre as expectativas numa mesa. Vocês querem jogar um nível mais alto? Vocês querem jogar um nível mais mediano? Pô, vocês sabem avaliar bem o deck? Às vezes a pessoa tá muito tempo jogando e não sabe avaliar o próprio deck. Então, se você não sabe avaliar o seu próprio deck, cara, peça ajuda. Tente jogar mesas mais diversificadas. Você tá sempre jogando com o seu... Eu vejo muito isso na comunidade do Diário Plano Alto. A pessoa tá ali sempre jogando com os amigos na lojinha que são tryharders. O que que é o tryharder? É aquele cara, aquela pessoa que tá jogando pra ganhar sempre, independente se ele tá jogando com um deck competitivo ou um deck mais casual, mas ele tá jogando pra ganhar sempre, sempre. Porque ganhar é a diversão da pessoa. E aí vai jogar numa mesa, de repente, com outras pessoas, vai jogar numa mesa via spelltable e vem com essa... com esse espírito de tryharder. E aí, cara, isso não é legal, sabe? Isso desequilibra muito e quando isso acontece acaba, tipo, sempre gerando um impacto negativo, principalmente quem tá começando, sabe? Quem tá começando quer, cara, quer brincar, quer mostrar as cartas, quer experimentar os decks. Às vezes tá começando com um deck novo, não sabe pilotar muito bem aí no deck. Então, assim, pra resumir, porque eu acho que esse vídeo provavelmente... Gente, esse vídeo foi feito, assim, em base de uma discussão, pra ser um bate-papo com vocês. Obviamente, eu só vou conseguir saber a opinião de vocês se vocês deixarem os comentários e poder discutir, poder trocar essa ideia com vocês, respondendo vocês nos comentários. vários, mas a ideia desse vídeo é, cara, ser uma coisa mais solta, trazendo os pensamentos que eu tenho acerca disso. Então, talvez eu possa ter sido prolixo em alguns momentos. Peço desculpa por isso. Mas eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, beleza? Novamente, eu não sou contra, não sou hater. Eu não tô dizendo que, cara, não se deve criar formatos pra commander, formatos novos pra commander, sabe? A partir do momento que você tem uma comunidade de pessoas ali engajadas naquele estilo, naquele formato, cara, legal. Então, assim, ah, aqui em Osasco eu sei que tem uma comunidade que joga o Pauper Mander. Então, é um commander que só vale cartas comuns e o comandante tem que ser uma carta em comum. Beleza. Ah, tem uma galera, sei lá, em Minas que joga o Hairless Mander. Pô, que é isso? O comandante pode ser uma carta rara, se eu não me engano, mas o deck em 699 não pode ter carta rara. Puts, você pode trazer um deck super casual e que vai, sei lá, ser meme, ser um deck mediano e você pode, nessa mesma pegada, com esse mesmo contexto, montar um deck extremamente competitivo. E aí? Extremamente forte, né? Dentro dessa limitação. E aí? Isso é equilíbrio? Isso é bom pra quem tá começando? Eu acho que não. Novamente, se é algo que tá sendo feito pra sua comunidade, pra galera ali, né, do... da loja, enfim, de um grupo, poder jogar entre si, poder ter um equilíbrio e poder ter desafios de deck building, cara, eu acho ótimo. Se é algo que você está criando para, cara, impor, entre aspas, ou colocar aí na comunidade como um todo mais um formato, mais uma limitação, mais uma coisa que, cara, não vai levar nenhum objetivo claro e, pelo contrário da minha opinião, só vai atrapalhar principalmente quem tá começando. eu acho que vale a pena repensar sobre isso. Bem, não quero estar certo, não quero estar errado, quero só deixar a minha opinião aqui pra vocês e agora eu quero saber o que vocês acham disso. Talvez vocês consigam aí, com alguns argumentos, mudar a minha visão ou talvez vocês tenham até outros argumentos melhores do que o meu pra defender essa ideia de que quanto mais formatos pro Commander, pior, né? não deixem, né, de dar um pulo lá no Apoia-se depois pra dar uma olhada aí no nosso, cara, nosso programa de apoio coletivo aqui é o que faz o canal continuar vivo, é o que me dá motivação, inclusive o que tá me dando aí possibilidade de trazer um grande, tá, um grande projeto pra vocês esse ano, eu vou anunciar em breve sobre isso, tá, os apoiadores do canal, alguns já sabem, alguns amigos já sabem, mas em breve, né, o Apoia-se pode me permitir trazer uma parada muito legal pra vocês, tá, e não esqueçam de dar um pulinho lá na Liga Magic, se forem comprar pela Liga, utilizem o código PLANINALTA, me ajuda muito e vai ajudar vocês, tenho certeza que um de vocês que utilizar esse código vai ganhar o sorteio esse mês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado você que deixou um comentário aí embaixo, vou responder você e não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com a galera, vejo vocês no próximo vídeo, falou, valeu, até mais, fui!